O vice-prefeito de Macaíba, para todos nós também, Raul Aldo Maria, senhores, com vocês, Edi, Edi do Pisto! Edi, 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 Edi! Ainda, ainda boa tarde a todos, aqui na hora das 18 horas, em nome da futura prefeita Marília, salva todos os presentes, certo? E falar dessa mulher é muito fácil, falar dessa mulher é muito fácil, né? Quem não conhece Marília? Obrigado, amém. Chegamos aqui, no caso eu e Marília também, né? Eu participei do gestão dela, certo? Há quase 10 anos atrás e saímos, né? Infelizmente não teve nenhum êxito, mas a gente caminhamos juntos. Fui para a gestão do Dr. Fernando, né? Continuamos até hoje e só fugindo um pouco do assunto, né? Agora eu vou falar um pouco de mim. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Edir, o mais conhecido é Edir do Posto da Maré, local onde eu trabalho ali há quase 10 anos, certo? E exerça funcional que eu existo lá no Posto da Maré, certo? Meu nome surgiu como pré-candidato a prefeito pelos amigos, pelos alguns amigos, né? Mil, e no decorrer da caminhada de pré-candidato a prefeito ficou comum, pré-candidato a vereador e conseguimos e continuamos, seguimos em frente, né? E se juntamos a Marília, sentamos com o PSDB, sentamos com o PSDB, certo? E decidimos a Marília pela experiência, pela força do trabalho que ela tem na gestão pública, o amor, o zelo, por ser mãe, por ter responsabilidade com o serviço público, que já aprovou, isso aí ela já aprovou, é melhor entregar a cidade a quem já tem experiência no serviço público, do que entregar a quem não tem experiência, certo? Então ela já postou o que é capaz. E quero dizer a vocês que a nossa vitória está certa. Se Deus quiser, dia 15 de novembro é 15, é 15, é 15. É por alto. Estamos juntos, Marília. Mais uma vez. Vamos, João. Para cá, João.